Confere só esses games aqui, manos. Todos eles são de Android, games de excelentíssima qualidade. Após baixar e jogar e conseguir também uma boa pontuação no game, você estará concorrendo a prêmios em dinheiro, mano. Participe também do sorteio no canal do Paz Games. Nesse sorteio você estará concorrendo a prêmios de até 400 reais. Links na descrição. E aí, manos? Tranquilo? GQ aqui com vocês trazendo mais um vídeo, mano, de Birend Drive. E hoje estamos aqui, galera, nesse mapa muito especial, onde foi o mapa no qual eu trouxe o primeiro vídeo aí pra vocês de Birend Drive. Mano, esse mapa aqui tem muita coisa. Tem mega rampa, tem teste de suspensão, tem teste de velocidade, teste de batida. Tem muita coisa bacana pra ser feita nele. E nada melhor do que a gente trazer um carro que é bem comum no Brasil. Hoje eu trouxe um carro que eu gosto bastante, que é o Chevrolet Vectra, mano. Esse daqui, mano, se eu não me engano é aquele Vectra GT, tá ligado? A versão mais nova, mano. Olha que bacana. Porém, esse daqui é fabricado na Europa, mano. Mas é a mesma coisa do brasileiro, tá ligado? Olha que da hora, mano. Muito top o carro, ó. O interiorzão dele. Esse daqui é o símbolo da Opel. É quase a mesma coisa, tá ligado? De fabricante. E olha só que louco, mano. E hoje a gente vai fazer um testezão com ele. Vamos aqui fazer teste de velocidade, teste de batida, teste de suspensão. Pra ver aí como que esse Vectra vai se comportar, mano. Basicamente, vamos começar aqui na mega rampa já pra gente já começar embrasado, fi. Vamos lá, ó. Já quero pegar 200km por hora aí, fi. Vamos ver. Já tá 150, ó. Bichão pegando embala do caramba aqui, ó. Jogar a câmera de lado aqui pra gente ver a suspensão dele trabalhando. 220. O carro também é estável até agora, ó. Vamos ver, ó. Vixe, mano. Vai bater na parede ali. Mano, eu não vou frear, não. Vamos ver como é que vai ser, parça. Colocar em câmera lenta, ó. Tem nada mais da hora do que você ver um carro sendo destruído em câmera lenta, mano. Olha isso. Vai bater, mano. Vai bater. A 190, ó. Nossa, mano. Velho, na moral, eu achei o carro bem seguro, tá ligado? Pela batida a 190km por hora, mano, ó. Tecnicamente aqui não afetou muito o motorista aqui. É claro, né, mano? O cara tá com aquela lesão na cabeça e tal. A carinha tá meio zureta agora, mas... Ó, não amassou tanto quanto eu esperava, mano. Destruiu a parte da frente aqui. Mas sei lá se o airbag ia dar aquela segurada, hein. Partindo aqui pro primeiro teste de colisão, hein. Vai ficar sem teto esse carro aqui. Batendo aqui a 100km por hora, ó. O carro ficou presão aqui embaixo, ó. Deixa eu tentar sair. Tá preso, mano. Não vai sair de jeito nenhum. Vamos tentar puxar ele aqui pra fora. Olha aqui, mano. O carro tá... Olha, nem se mexe, fi. E tem várias outras aqui, ó. Vamos ver uma aqui que vai ser bem da hora pra gente fazer. Isso aqui vai partir o carro no meio, mano, ó. A que mais me interessou foi essa daqui, galera. Essa daqui, ó. Se a gente bater bem aqui no meio, eu acho que o carro vai ficar aí meio... Vai virar um triângulo, mano. Vamos tentar. Aquele esquema, ó. Pegando bastante velocidade. Tem que bater bem no meio, mano, ó. Câmera lenta. Eita, mano. Eu achei que ele ia subir ali. Nossa, velho. Olha isso. Do jeito que ficou o carro. Caiu a roda aqui. Nossa. Não sei não, hein. Não sei se chegou a da PT, mas... Pelo jeito aqui comprometeu bastante o carro. Vamos aqui testar o ABS dele agora, ó. Vamos ver se o ABS vai segurar, fi. Que esse negócio aqui é osso, mano. Por enquanto aqui, descendo, o carro desce numa boa. Agora, conforme você vai descendo mais, ó. Tô torcendo pra essa roda não travar. Como tem ABS, não vai travar, mano. Mas eu vou tentar recorrer ao freio de mão aí, galera. Caso não aguente segurar, fi, ó. Porque, ó. Tá chegando na parte mais crítica ali, ó. O carro pega a velocidade. Como não trava, mano. A gente só tem que ir controlando, ó. Eita, pega. Eita, mano. Eita, velho. Ai, meu Deus. Que sorte, velho. Tem que frear aqui também, senão a gente vai passar retão, ó. Nossa, mano. Dei aquela rampada ainda, ó. Deixa eu ver se tem uma amassada no para-choque aqui. Só um pouco, mano. Não tem problema, não. Continuar aqui. Vamos tentar dar uma rampada ali, fi. Vamos lá. Nossa, moleque. Ai, meu Deus. Outra rampa. Ai, não. Aqui moi, ó. Ai, meu Deus. Olha o jeito que ficou o carro. Fala a verdade, mano. O bichão tá destruído, mano. Até, ó. Destruiu até a traseira do carro. Barulho da água aqui, galera. Significa que nós já estamos aí em outro mapa, mano. Não é que a gente tem que ser bem dinâmico, tá ligado? Vamos aqui, ó. Eita. Calma aí, carrinho. Bicho, é bruto, hein. Não quero fazer nada surreal com ele, mano. Nossa, mano. É difícil controlar esse carro, hein. O bicho sai muito de traseira, mano. Daí acaba complicando um pouco minha vida, fi. Peraí. Vamos descer aqui, ó. Eita, mano. A ladeira aqui, parça. Esse daqui é... É pedir pra morrer mesmo. Vamos lá. 150. Vai bater 200? Será? Não bate, mano. Não bate. Vamos tentar subir aqui, ó. Escalar. Sem bater na pedra, moleque. Nossa, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Vamos ver. Vai cair bem de ponta, mano. Nossa. O motorista deve ter dado no volante ali, parça. Deve estar sem uns dentes agora. Olha o jeito que ficou o carro. O capôzão ali já... Já dobrou, já, mano. Negócio pior que papel, fi. Vamos passar aqui na pista molhada agora. Tentar jogar o carro de lado, ó. Olha que da hora, mano. Negócio deve ter sabão aqui, fi. Não é possível, mano. Nem pista molhada o carro escorrega tanto assim. Tentar voltar, ó. O bicho patina aqui que é uma beleza, ó. O negócio parece uma barca, mano. Mas é difícil, ó. Sem acelerar, o carro já dá um 360 aqui. Nossa, mano. E é como eu falei pra vocês. Não vou fazer nada surreal, mano. Então, vou descer essa mega rampa aqui, ó. Negócio aqui não foge da realidade, ó. Será que vai dar pra controlar? Essas lombadas aqui, ó. Ó, o carro tá passando até que bem, ó. Ixi, essa daqui é autônomo, ó. Aqui já molhou, fi, ó. Ó. Nossa! Tá osso pra controlar aqui. Mas é que é aquele momento assim. Tira a mão aqui de todos os controles, ó. E deixa o carro descer, mano. Não tem mais salvamento, não, ó. Quebrou tudo, mano. Quebrou tudo. Aí eu te pergunto, depois de tudo isso. Você ainda consegue... Reconhecer que é um Vectra, mano? Olha isso. Impossível, mano. Impossível. Manos, vamos colocar esse Vectra aqui, mano. Pra descer uma escadaria, parça. Será que vai dar certo? Vamos meter o Drifitão aqui, ó. Ih, já ficou preso. Isso aí, louco. Numa dessa, mano. Isso aí, amassa o chassi desse carro, fi. Melhor nem ficar brincando, mano. Acho que deu uma encostadinha ali no para-choque, mano. Deixa eu ver se deu mesmo. Ah, nem parece, vai. Nem parece que deu. Colocar essa câmera mais lateral aqui e vamos ver. Descer na escadaria aí, ó. Bichão dá aquela puladinha, ó. Pra quem não viu, mano, o Camaro se deu mal descendo nessa escadaria, galera. Porque ele é um carro esportivo, então ele é bem baixo, ó. Eita, mano. Só no finalzão aqui, ó. Caraca, deu ruim mesmo, ó. Arrebentou o para-choque, farol. Isso aí é louco, mano. O carro não é feito pra descer escada também, né? Não adianta a gente exigir muito dele. Eita, mano. O bicho derrapa aqui, mas o bicho é ruim, hein? Eita, mano. Ixi, se não teve prejuízo, agora teve, hein? Tirar esse para-choque aqui. Vamos ver o carro como é que tá na situação aqui. Nossa senhora. Vai, pelo menos não estourou o radiador, galera. Tá de boa ainda, dá pra andar, ó. Ixi, é uma rampa isso? Ai, meu Deus. Ai! Ah, mano, não deu tempo de frear, não, galera. Pelo que eu vi aí, ó. Não desalinhou nem uma roda. Beleza. Pouso perfeito, ó. Esse para-choque fica bamba ali atrás, mas não sai, não, filho. Bastante de colher aqui pra não cair na água. Eita, moleque. Aqui, acho que a gente tem que pegar velocidade, ó. Vamos lá. Nossa, mano. É, realmente. Tinha que pegar velocidade, ó. Pra quebrar o carro. Mas o bicho é ruim na queda, ó, filho, ó. O bicho é ruimzão na queda, mano. Vamos aqui, ó, consertar o carro. E vamos tentar passar aquelas... Aqueles buracos ali, tem uma valeta no meio da pista, mano. Não vou pegar tanta velocidade, senão o carro vai pular ali. Ó, vamos tentar. Perfeito. O bicho passou numa boa. Umas rampinhas por aqui. A gente vai furando tudo, ó. Eita, mano. Quase perdi o controle. Não, na moral, acho que eu perdi mesmo o controle. Eita. Ai. As lombadas aqui, ó. Outra valeta. Vamos entrar aqui, ó. Teste de suspensão agora, mano. A gente já testou a suspensão pra caramba, mas... Vamos lá, filho. Olha a buraqueira que tem aqui. Eita, mano. Olha a buraqueira ali. Ai. Vamos ver o pouso do carro. Quero ver essa suspensão funcionando, hein. Nossa senhora. Quero ver mais, não. Para-choque já era, ó. Não estourou o radiador também. Graças a Deus. Já manda a curva aqui no drift. Outro buraco, mano. Eita. Nossa. Que valeta era aquela ali. É, para um teste de suspensão ter só aquela rampa ali, galera. É bem simples, né, mano. Valetona aqui, ó. Se tivesse o carro rebaixado, tinha que passar de lado, ó. Boa. Vamos lá. Estradinha de terra aqui, ó. Vamos acelerar tudo que no final vai ter uma rampona bem top ali para a gente, filho. Tentar controlar bem o carro aqui para ele não sair aqui da pista. Ixi, vai ir de lado. Quer ver? Era óbvio, mano. Era óbvio. Ixi, caldo de teto, mano. Cê é louco. E, manos, esse daqui foi o nosso vídeo. Foi o nosso teste aí com o Vectra. Se você gostou, basta comentar. Se quiser mais vídeos como esse, comente também. Tranquilo? E, manos, na moral, até o próximo vídeo. Abraço para vocês. É nóis. E, falou! E... Estradinha de terra aqui ó Só pegar a velocidade Que no final vai ter aquela rampona marota O carro vai capotar pro lado Naquele modelo Eita Vamos lá, estradinha de terra aqui Vamos acelerar tudo Que no final vai ter uma rampona bem top Tentar controlar bem o carro Pra ele não sair aqui da pista Ixi, vai ir de lado, quer ver? Era óbvio Era óbvio Ixi, caldo de teto, mano Cê é louco E manos, esse daqui foi o nosso vídeo Foi o nosso teste aí com o Vectra Se você gostou Basta comentar Se quiser mais vídeos como esse Comente também Tranquilo? E manos, na moral Até o próximo vídeo Abraço pra vocês É nóis E falou! Tchau! Tchau!